Nesse segundo turno do Barrezão, o Princesa do Solimões fez uma ótima campanha, mas nessa final, o favoritismo era mesmo do Manaus Futebol Clube. E pra mostrar que é do Rocha mesmo, aos 15 minutos do primeiro tempo, Rocinei foi até no limite da linha de fundo para cruzar, e ele mergulhar de cabeça para abrir o placar. E sabe de quem foi o gol? Sabe de quem? Embraia Milton, o craque da camisa número 25. E depois desse primeiro gol, o único lance de perigo foi do Princesa. Numa bola que rebateu na zaga do Manaus, o jogador do Princesa chegou batendo de primeira, pegando bonito na bola, forçando o goleiro do Manaus a fazer uma linda defesa, como um gato! O goleiro do Manaus fez uma ponte. No rebote, ninguém do Princesa chegou. No intervalo da partida, o Princesa não foi ao vestiário e ficou no banco de reserva. E o segundo tempo começou com escaramba! Rocinei acerta um chute de primeira, mas o goleiro do Princesa defende no pé da trave. Logo em seguida, o Princesa disse, ato que é mesmo, né? E respondeu com um chute de Kleber, que passou raspando a trave do Manaus. É, mas não teve jeito não. Aos 17, Maceió, que tinha acabado de entrar na partida, fez, de cabeça, Manaus 2, Princesa 0. Aí o Manaus começou a administrar a partida, jogando no erro do Princesa. E aos 34 do segundo tempo, ele subiu mais alto que o Cristiano Ronaldo dando uma bicicleta, para confirmar o favoritismo do Manaus. E sabe de quem eu tô falando? Sabe de quem? Sabe de quem? Imbra e Hamilton! Fez o segundo gol dele da partida de cabeça, e 3 gols de cabeça nessa partida. No finalzinho do jogo, o Princesa ainda fez o seu gol de honra, de pênalti, com o jogador Kleber. Placar final, Manaus 3, Princesa do Solimões 1. E Manaus foi campeão do segundo turno no Barezão 2018. Professor, a emoção agora de ser campeão do segundo turno, já tendo direito da final. Jogo contra o Paysandu, calendário tá cheio. Muito feliz, cara, por esse grupo aí, ter abraçado essa causa. Muitas concentrações, muitos momentos difíceis dentro da competição. Muitas lesões, muitos jogadores improvisados. Mas a obediência tática facilita o trabalho do treinador. E graças a Deus, só tenho a agradecer a confiança de toda a diretoria que apostou nesse trabalho, longo prazo. Estou há 4 anos no Manaus. Meu quarto título, campeão infantil, juvenil, sub-20. E agora profissional, só glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Maceió, você foi iluminado hoje em fazer o gol também de cabeça. Hamilton de cabeça, você de cabeça, Hamilton de novo de cabeça. Mas você entrou no segundo tempo, e assim que entrou, já foi logo fazendo o gol. É, isso é só uma bola trabalhada, né? Isso aí, eu acho que futebol, a gente tem que acreditar toda a bola. Se a gente vai ali pra frente, viramos um atacante também. Isso tem sido forte no nosso time, temos trabalhado isso. Isso que é importante, acreditar sempre. O resultado de 1x0 ainda não nos dava garantia de um título, né? Porque eles estavam nos pressionando. Mas eu acho que no momento certo ali, o Senhor nos abençoou, e aquela bola caiu bem ali, eu consegui botar pra dentro. Então vamos falar agora com o presidente do Manaus, Mitoso. Manaus, atual campeão amazonense, já está garantido na final de 2018. E agora vai jogar contra o Paysandu uma semifinal, uma competição de nível nacional. Manaus é isso aí, eu ainda prometo muito mais. Nós temos uma Série D, nem começou ainda a Série D. Nós tivemos uma proposta, quando o grupo chegou, nós tivemos uma proposta. Nós temos quatro competições. A competição maior e melhor que dá um calendário é a competição estadual, amazonense. E nós já garantimos, com pelo menos um vice-campeonato, logicamente não vamos disputar o campeonato com o Farte, e vamos respeitar, porque é uma grande equipe, não é boa que está na final. Mas já nos dá a garantia de competição nacional, Copa do Brasil e Série D. Mas eu não poderia deixar de agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso e Deus tem feito a diferença aqui nesse grupo. Tem sido difícil, como diz assim, a rapadura é dura, mas não é mole não. E a gente tem ralado. E esse grupo tem se unido. Muitos não acreditavam no Igor, por exemplo. E o Igor tem essa surpresa, conseguiu congregar, agregar, e essa turma está unida. Temos sábado, uma grande final, com um grande time, o Farte. Temos quarta-feira, o Paysandu. Um grande time de alta grandeza, Série B do Brasileiro. Série B do Brasileiro. Mas nós vamos jogar, vamos jogar. Vamos atrás do nosso objetivo, que é a final da Copa Verde. Faz tempo. E eu só queria convidar, já aproveitar você, convidar todos os amazonenses, independente de cor, para estar aqui. Porque eu não quero ver. Não quero ter o dissabor de ter uma torcida aqui, paraense, invadindo a arena. Que eles venham, torcer pelo Paysandu. Venham, é bom. Mas não pode ser a maioria. E aí, a Série D, a gente vai fazer um trabalho belíssimo. Vai também buscar o acesso na Série C. Então é isso aí, galera. Sábado tem uma grande final aqui na Arena da Amazônia. Manaus e faixa. Nós vamos falar agora com o subsecretário da SEGEL, Henderson Teco. Teco, como é que está a preparação para trazer aqui, para acolher o público aqui na Arena da Amazônia. Sábado tem uma grande final. Primeiro, parabenizar o Manaus hoje pela partida. Parabenizar o Princesa. Foi uma partida com nível excelente. O futebol amazonense vem evoluindo muito. E sábado é isso, né? A gente tem que fazer isso aqui uma grande festa. A SEGEL está à inteira disposição da FAF e dos clubes. Para fazer o melhor. O governo do estado vem buscando esse crescimento do futebol amazonense. Por determinação do nosso governador. Se Deus quiser, vai ser uma grande festa. A partir de amanhã, a gente já vai estar empenhado em fazer o melhor. Para que o Manaus e o faixa possam fazer uma grande final. É isso aí, galera do Esporte Manaus. Fim de jogo. Manaus 3, Princesa 1. Dois gols de Hamilton e um do Maceió. Sábado, a gente tem encontro marcado aqui no Esporte Manaus. Porque tem final. Manaus e fast. Porque vocês sabem, Esporte Manaus é diferente. Em um oferecimento de Armarinho Berenice, Rodrigo Auto Center, Boutique do Torcedor, Mistura Carioca News, Conte Soluções Contábeis e AACA DO, Associação Amazonas de Karate DO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho